Todo homem que não liga Pobre homem não tem mais lugar pra morar Todo homem que pratica a palavra do Senhor Pra todo homem que fez a sua casa sobre a rocha Pé e chuva sobre o vento Transbordaram-se os risos e a sua casa tão bonita Nem se chacoalhou E o bom homem alegrou nosso Rei Jesus Todo homem que pratica a palavra do Senhor Pra todo homem que fez a sua casa sobre a rocha Todo homem que pratica a palavra do Senhor É todo homem que fez a sua casa sobre a rocha Todo homem que não liga Pra palavra do Senhor É todo homem que fez a sua casa sobre a areia Pai e chuva sobre o vento Transbordaram-se os risos e a sua casa tão fraquinha Manda desamor Pobre homem não tem mais lugar pra morar Pobre homem não tem mais lugar pra morar Todo homem que pratica a palavra do Senhor É todo homem que fez a sua casa sobre a rocha Pai e chuva sobre o vento Transbordaram-se os risos e a sua casa tão bonita Nem se chacoalhou E o bom homem alegrou nosso Rei Jesus Pai e chuva sobre o vento Pai e chuva sobre o vento